Olá, lindas pessoas! Aqui é o Thiago Leonardo e agora estou com uma dica para vocês, pessoal, que eu aprendi agora, que eu não sabia, que o YouTube está oferecendo bases ou instrumentais que você pode adicionar nos seus vídeos ou que você pode criar músicas, que são músicas, entre aspas, gratuitas, que ao utilizá-las, posteriormente você pode monetizá-las no YouTube. Então, eu vou ensinar para vocês onde encontrar essas músicas e como baixá-las e tchatsum, ok? Primeira coisa, você está aí no seu canal, você vai logar na sua senha do YouTube, aí você vai na opção de gerenciador de vídeos, que vai levar você até a lista de todos os seus vídeos, ok? E no canto aqui esquerdo tem a opção criar, você vai clicar em criar. E vai aparecer para você, Biblioteca de Áudio. Então, está aqui. Essa é a Biblioteca de Áudio do YouTube, em que você pode pegar as músicas e colocar no seu vídeo para evitar que o seu vídeo tenha uma restrição de direito autoral. Interessante que, na verdade, essa Biblioteca já existia antes, só que antes, eu não sei, não tenho certeza, mas ela acha que ela não tinha a função de baixar. Então, você pode escolher a música pelo seu gênero, aqui, escutar ela aqui, e depois, se você gostar, baixar. Vamos supor que eu queira fazer um gênero, sei lá, hip-hop, que é o que é mais, hip-hop e rap, né? Que é o que é mais procurado pelas pessoas. Então, automaticamente, a Biblioteca vai fazer uma procura. E eu vou escolher em uma que eu achar mais interessante, eu vou ouvir antes. Ops. E se eu gostar dessa, dessa base, eu posso baixá-la, criar uma música em cima dela e postar no YouTube. E como é que você vai baixá-la? Para aqui. Você vem aqui nessa setinha e clique aqui em fazer download. E automaticamente, a música vai ser enviada para a sua pasta de download, ou para a pasta que você tem de... Que você coloca seus downloads no seu computador aí. Aqui, por exemplo, a minha já baixou. A música tem 4 megabytes, né? E dura 1 minuto e 48 minutos. Interessante é que também tem vários outros segmentos, como por exemplo, humor, instrumento. Você pode escolher a duração, né? Ou até mesmo a atribuição. E se é não necessária, a atribuição não necessária, todas as licenças... Todas as licenças significa que está liberado, é free. Tá bom? Então, é isso que eu descobri agora. Então, se vocês estão procurando aí um instrumental para poder criar música e estavam com dificuldade, agora, se você tem uma conta no YouTube, fica mais fácil de você encontrar um instrumental, uma base para criar uma música. Aí, depois que vai vir aquela história, será que você vai conseguir gostar do instrumental e criar uma música? Bem, você tem que baixar e fazer o teste primeiro para ver se é do seu gosto, do seu agrado ou não. Né, gente? É isso aí. Um beijão. Se inscreva no meu canal e... Fui!